E aí, Clasinho? Vem trazer esse vídeo pra vocês que se trata sobre o debate que eu tive com Paulo Cogos. Certas coisas eu não tratei na hora, pois eu tinha outras perguntas mais importantes em mente. Sem mais delongas, a resposta de hoje é sobre este comentário do Cogos. Se nós formos racionalistas, nós vamos cair nos piores absurdos que a história também demonstra. Totalitarismo, nazismo, comunismo, democracia, liberalismo, escravidão, colonialismo. Não preciso entrar em mais detalhes. Primeiramente, esta afirmação é uma tentativa do Cogos de culpabilizar uma ideia por ações de grupos de indivíduos. E, além disso, tenta me colocar numa posição onde eu pareceria defender o racionalismo, no qual eu discordo, justamente pelo completo absurdo que ele afirmou. Pespicaz a parte dele, não sei se foi um erro útil ou uma desonestidade bem planejada. Uma rápida pesquisa sobre isso já mostra o erro quanto a associar auxilibertários com racionalistas. E eles caem no racionalismo, que eles criticam. Eu não uso a razão pura. Usa sim. Que não faz sentido ser levantada contra mim, pois discordo o racionalismo. Faz menos sentido ainda quando analisada por esses quatro motivos. Regimes totalitários são avessos às ideias racionalistas e qualquer tipo de pensamento crítico ou de ceticismo quanto à validade de algo. Esses posicionamentos eram condenados pelos regimes totalitários, que consideravam uma melhor forma de doutrinar a sua população a ideia de um cidadão ideal, sendo pela ideia de raça e ou nação. Precursores do austro-libertarianismo, como Kant, criticou os racionalistas. Mises bebe de fontes kantianas para elaborar a praxeologia. E Hoppe readapta as ideias libertárias utilizando o método austríaco de forma a corrigir os erros de Hofbach que bebia de fontes tomistas. Se o Kogos quiser culpar algo, talvez ele tente culpar o idealismo, pois havia um senso ideal de como a sociedade em questão deveria ser, de raça, identidade nacional ou cultural. Mas se formos considerar o idealismo como uma crítica, ainda não faria sentido atacar os austro-libertários, sendo que há diferentes vertentes de idealistas, assim como há diferentes vertentes de iluministas. E em suas fundamentações elas podem ser excludentes, o que é uma tremenda desonestidade ou uma completa ignorância por colocar todos sobre o mesmo termo e tratá-los como iguais. Se formos tratar de corrente de pensamento e instituições que ajudaram esses regimes, nem o Kogos se salve. Mesmo rezando por salvação, temos que considerar a Igreja Católica, que é uma instituição ligada com esses regimes e com diversos fatores históricos e incentivos a serem considerados. Eu decidi não tratar sobre isso no debate, pois haveria um desvio do ponto que eu queria que ele respondesse. Deus. Talvez o Kogos utilizou desse absurdo justamente para fugir da necessidade de responder esse ponto. Obviamente, há uma tremenda diferença entre os católicos e a Igreja Católica. Católicos sendo indivíduos e têm suas próprias crenças e eles podem ou não concordar com os aspectos da Igreja. Alguns acabaram até sendo perseguidos pela Igreja por suas discordâncias. Já a Igreja Católica é uma instituição que, por mais que seja formada por indivíduos, essa apresenta doutrinas específicas e detalhadas, que em sua maioria não são fundamentadas racionalmente e tampouco seguem a Bíblia em vários aspectos. Toda a fundamentação do Kogos e seus argumentos morais estão embasadas na concepção que a Igreja é a única autoridade divina na Terra, o que é autoproclamado pela Igreja Católica como válida, escorando-se em passagens bíblicas que estão na tela. Não somente como uma autoridade divina, mas como a única entidade presente no mundo que pode interpretar a Bíblia. Cara, tu vai dizer agora que ninguém pode interpretar a Bíblia, só uma instituição? Tu vai dizer que o Reino de Deus está no grupo? Ah, então o Reino de Deus... A Bíblia é heresia. O que é contraditório com a própria Bíblia. Esse embuste do Kogos e seu apelo à autoridade eclesiástica é justamente o que demonstra que não há necessidade de seguir a Bíblia, sendo ela puramente complementar sobre o que o Kogos defende, pois o essencial são os mandos e desmandos da Igreja Católica. Pode dizer que o Reino de Deus está no grupo? Ah, então o Reino de Deus... A Bíblia é heresia. Isso dá carta branca para a Igreja fazer o que deseja, sem a possibilidade de ser auditada pelos seus seguidores, pois alguém que consulta o Livro Sagrado contra a religião estaria comentando uma heresia de acordo com a própria religião. Sendo mais evidente a existência desse aparato de controle, o fato que historicamente era ilegal traduzir a Bíblia do latim, deixando o controle na mão do sacerdócio, que servia como a elite intelectual que sustentava o Estado. O Kogos está imerso em um sentimento romântico pelas cruzadas, com cavaleiros galantes devotos a Cristo e uma igreja forte que impõe aos outros as suas crenças, algo que o próprio Jesus condena de acordo com a Bíblia. Ele esquece ou ignora o fato que a Igreja Católica passou a existir para ser a religião oficial do Estado Romano no século IV, após o governo imperial perceber que não conseguiria acabar com o culto dos cristões. O imperador Constantino proclamou o paganismo como ilegal e o cristianismo como a única religião válida do Estado Romano. No qual o pontífice máximo era o próprio imperador, título que coordenava as funções do Estado e da religião desde os tempos da República. Em nenhum momento é dito na Bíblia a necessidade de um papado. Tanto que a ideia de um papa, por suas raízes etimológicas da palavra pai, ainda é condenada pela Bíblia. Tanto que o ofício de papa veio a ser, como a gente tem hoje, o início do século VII, designado ao bispo de Roma. Uma forma conveniente de conservar e centralizar o poder da Igreja quando o Império Romano do Ocidente caiu. O título de Pontifex Massimus, ou Pontífice Massimo, só passou a ser utilizado pelo papa pela Renascença, após a queda do Império Bizantino no século XV, no qual não havia mais um imperador romano para utilizar deste título. No que se diz respeito à consolidação da Igreja Católica, ela foi tudo, menos uma representação da Igreja de Cristo. Ela era o Império Sem Fronteiras, o sonho e a ambição de todos os tiranos cínicos que podiam utilizar da energia de homens zelosos para perpetuar seus anseios. Por esses tiranos, temos diversos e inúmeros casos da tirania da Igreja, questões que o Kogos tenta justificar sob o pretexto que a Igreja é a autoridade de Deus na Terra, e de um ordenamento que Deus sempre demonstra algo que está correto. Atar os cananeus naquela época sempre será certo em todas as épocas. A Igreja, como instituição centralizada, sempre foi usada como instrumento de poder ou a própria casta que manejava o poder, visto que as monarquias da época eram governos de base teocrática, monarcas eram coroadas pelo clero e sua autoridade era divina para manter o poder secular. A perseguição de diferentes seitas, como valdaneses, lolardos, russitas, fraticelli, e diversos outros grupos que foram silenciados antes de obtermos registro de seus credos, são costumeiros e repetitivos, todos estes que foram considerados como a pré-reforma, a reforma protestante, reforma que o Kogos condena como o maior erro da humanidade. Mas esse erro não veio do nada. Foi aos poucos sendo construído ao ponto de estourar na reforma protestante, o qual foi catalisado pelos adventos tecnológicos que possibilitaram a disseminação dessas ideias, com um baixo custo informacional. A reforma foi feita em grande parte por membros da Igreja, como Ian Rousse, Martim Lutero e Calvino, em disjunção às doutrinas da Igreja Católica e àquilo que ela se tornou. Não estou defendendo que a Bíblia está correta, nem mesmo que há uma forma correta de cristianismo no qual deve ser seguido. Estou simplesmente demonstrando que esta sanha de controle da Igreja ignora os fatores bíblicos que o Kogos desora defender e outra hora preconiza em valor de uma instituição que ele crê que seja representante de Deus na Terra. A terceirização do pensamento e da crítica moral a um corpo de intelectuais é deletéria para a liberdade do indivíduo. Quando esse emancipa do rebanho, do pensamento de grupo, ainda é uma perseguição da sua dissonância com o natural que é pregado por estes apologetas. Algo que, quando é feito por esquerdistas, é condenado pelo Kogos. Porém, quando feito pela Santa Igreja, é algo de ser agraciado e glorificado, pois isso também pode alinhar o seu juízo e impedi-lo de tomar uma decisão de curto prazo. Uma decisão que talvez fosse até viu em sua natureza. Não existe nenhuma normatividade no universo sem a existência de Deus. Vamos supor que alguém chegue aqui e prove que Deus não existe. Bom, Deus não existe? Então tá bom. Vamos fechar esse debate. Não tem mais por que discutir a ética, cada um por si. Eu até acho que nós deveríamos ter alguma ética para poder ter uma sociedade razoavelmente habitável, mas também não faria sentido. Leve vantagem o máximo que você puder. Também não sei por que eu estaria falando isso, porque eu ia querer... Eu ia querer o meu curto prazo agora e acabou. Diversas mazelas foram geradas em nome de Deus, com aval de uma instituição que toma para si a procuração desse ser divino. Cruzadas, não somente para a Terra Santa, mas também as cruzadas do Báltico, a fim de competir com o poder da Igreja Ortodoxa na região, que foi tão sanguinária quanto as cruzadas no Levante. Fora a perseguição a hereges, e também a perseguição sobre fiéis com bases políticas que seriam proclamados como hereges. Há também diversos casos esdrúxulos, e claramente errados, que trazem um panorama dialético à atuação da Igreja. Como eu havia dito, havia diferentes acordos da Igreja com regimes totalitários, acordos que preservavam o poder da Igreja. Algo peculiar de um governo totalitário fazer. Ainda mais um pacto reconhecido pelo próprio Vaticano, os diferentes tratados com diferentes estados estão aqui registrados no qual preservam o poder da Igreja. Deixando de uma forma mais clara, A Igreja Católica faz acordos com gangues criminosas. Muitas dessas, ainda por cima, são democracias. Mas qual é o motivo que, ao mesmo tempo que eles condenavam as práticas desses regimes, eles estabeleciam previamente tratados para estabilizar esses regimes? Parece até mesmo uma contradição, quando analisado logicamente. Mas em uma mentalidade dialética, que é uma mentalidade política, trata-se de uma forma de ainda preservar o poder com a desculpa de proteger o seu rebanho. Como se o pastor fizesse um acordo com os lobos, internalizando o custo das suas ovelhas. Mas quem sou eu para apontar algo? Como já dizia Burke. Para que o mau triunfe, basta que os homens bons fiquem de braços cruzados. A Igreja conseguiu se omitir. Conseguiu se manter de braços cruzados perante esses regimes, enquanto eles subiam no poder. Eles não foram culpados pelas ações dos outros. Não estou dizendo que a Igreja Católica causou o Holocausto. Só estou dizendo que ela foi, em grande parte, complacente com isso, em algumas de suas ações. Essa é uma das diversas manchas na história dessa instituição. Poder se opor de início a esses regimes, mas ainda assim deixar as sementes do mal germinarem. Independente de qualquer das desculpas apresentadas, o correto é o correto, mesmo que ninguém o faça. E o errado é o errado, mesmo que todos se enganem sobre ele. Qualquer coisa menos do que o extremismo na defesa dessa ética absoluta é utilitarismo, é falta de vergonha na cara, é falta de caráter. Disso tudo vimos que, Kogos faz um argumento absurdo para tentar desestabilizar o debate e deixar minhas ideias com o rabo preso com regimes totalitários, como se eu defendesse o racionalismo. Uma forma de fazer uma falácia do apelo ao Hitler para desqualificar o ponto. Uma boa tentativa, Kogos. Mas como vimos, não serviu para atacar o meu ponto. Foi uma pífia tentativa de blindar suas crenças com um ataque preventivo, colocando o totalitarismo do meu lado da mesa para que você pudesse jogar na defensiva. Não há como negar que essa afirmação do Kogos é meramente um joguete retórico para fugir daquilo que ele não consegue fazer, provar que ele está correto. A tentativa dele foi trazer a discussão para os fatos históricos, no qual a possibilidade de um viés interpretativo e a possibilidade dele descartar qualquer fonte como falsa ou enviesada, em meio a um debate onde há necessidade de ser mais dinâmico, coisa que ele foi incapaz de fazer por fugir por duas horas de uma pergunta simples. Eu já sei como Kogos opera, e é por isso que eu estou fazendo essa série, desmascarando a genialidade no qual utiliza de mistério e boa retórica para defender absurdos que não consegue provar. O Kogos se comporta de uma forma como se fosse possível refutar qualquer argumento lógico pela deliberada recusa de utilizar de raciocínio lógico. Mas bem, Clasinho, por esse vídeo é isso. Próxima semana terá outro. Sigam as vozes da sua cabeça, pois aí vocês talvez entendam como o Kogos funciona. E aí, Clã? Aqui é a sua voz da consciência. Estou lhe avisando para dar like, se inscrever no canal e mandar para os seus amigos. E aí, Clã? Aqui é a sua voz da zoeira. Se você não gostou do vídeo, dê dislike, se inscreva no canal para boicotar e mande para os seus amigos para fazer o mesmo.